beleza galera, é nóis de novo, seja de abençoada a todos, em nome de Jesus mais um dia a dia aqui do Elcio Mário de Aluguel acompanhar aqui a semana hoje tenho três clientes, no dia seguinte aqui três clientes só que são três clientes que não são exatamente, como posso dizer são duas visitas e um serviço de fato esse primeiro que eu vou agora aqui, às oito horas da manhã caramba, eu cheguei aqui bem adiantado, agora vou ter que esperar um bocado aqui mas eu prefiro chegar assim do que tá atrasado eu fico um pouco estressado quando eu tô atrasado o primeiro atendimento é uma vistoria técnica, vamos dizer assim eu vou olhar aqui o que o cliente falou, que o banheiro, parece que o chuveiro tá dando algum problema lá a luz não tá funcionando direito, alguma coisa assim eu vou dar uma verificada lá, o que pode estar acontecendo vou dar uma olhada no disjuntor, esse tanque fio derretendo vou tentar dar uma... vou lá ver o que que possa estar acontecendo então aqui vai ser uma vistoria pra mim dar uma olhada e ver o que tá acontecendo será cobrado? sim, será cobrado a visita, pra mim averiguar e depois eu vou ver o que que tá acontecendo aí eu passo o orçamento, eu marco outro dia pra fazer o serviço que eu tô, como eu tô, tenho três atendimentos serviço mesmo, provavelmente não vou conseguir fazer a não ser que seja uma coisa bem simples a não ser que seja bem simples, né? mas a princípio é uma vistoria e será cobrado, tá? segundo atendimento, trocar a resistência de uma torneira elétrica é um serviço e o terceiro é uma vistoria também vou fazer uma visita técnica eu vou olhar lá no apartamento onde tá possíveis fedor lá cheiro, que o cliente tá reclamando de fedor eu vou tentar identificar avisei o cliente que eu vou fazer uma vistoria técnica pra olhar e tentar identificar uma vez eu fui num eita, balançou o carro aqui balançou o carro uma vez eu fui num apartamento que eu também fui fazer a mesma coisa e eu tava procurando ah, eu tenho esse vídeo, eu fiz esse vídeo eu fiz e eu procurei, procurei lá caramba, eu falei, caramba, então tá vindo fedor eu abri o armário na parte de baixo um fedorzão e o sifão tava certo lá o sifão aí não tem, tem uma caixa que eles fazem agora assim nos apartamentos que fica escondido os canos, né? cara, atrás desse é... um shaft, vamos dizer, né? que fica escondido agora os encanamentos tinha um cano lá tinha outro cano com uma saída talvez fosse pra engatar uma máquina de lavar louça, né? ali só que tava escondido não tava com um buraco lá no shaft nessa caixa lá aí eu com o celular fui gravando eu falei, eu ia tá lá escondidão lá atrás tá tudo tampado e o cano sobe e tinha um cano embaixo saindo então o fedor tava vindo ali aí eu fiz o tampão lá coloquei o tampão tem um vídeo dele eu fiz um vídeo no dia a dia acho que foi do mais de lugar então é isso que eu vou fazer no terceiro tentar descobrir onde tá vindo o cheiro do fedor sifão pode estar instalado errado sifão lá, né? não tá fazendo a parte sifonada então eu vou lá fazer essa vistorita e tentar identificar onde tá esse fedor então é isso basicamente o dia de hoje então peso graças a Deus peso não vou pegar nenhum peso assim, né? beleza? e todos os três o que é o serviço de trocar a existência eu vou cobrar o primeiro é cobrado o terceiro também eu vou cobrar tá? eu vou lá vou perder meu tempo vou olhar tentar identificar e depois eu mando o orçamento do serviço tá? porque eu vou fazer lá uma averiguação então sim será cobrado pra mim averiguar tá? entendo isso também depende da situação você cobra sem a visita técnica cara a maioria das vezes ah, é a dica aqui pessoal muitas das vezes o o cliente quer que você só vai lá muitas das vezes ele vai quer que você vá lá olhar só que dessa parte já é vistoria eu tenho que averiguar eu vou ter que averiguar aí eu cobro aí o cliente ah, dá tal dia? dá aí eu vou vai ter situações que o cliente não quer eu falei então me faça um vídeo mas nesse caso aí como é que eu vou o vídeo eu não tenho como averiguar a não ser aquele bosse lá os sifões ah, pode tá vindo aqui não sei o que ali e tal mas a maioria das vezes 95% das vezes é vídeo fotos e vídeos pra passar os orçamentos só que tem cliente não quer ah, dá pra você vim tal dia? dá aí eu cobro a vistoria pra mim aí pra ir no local pra olhar cobro por quê? muitas vezes ele quer chamar dois, três, quatro pessoas pra olhar aí o primeiro que vai lá o segundo já identifica o problema ah, precisa fazer isso, isso e isso aí você passa ele não vai fechar com você sabe quem ele vai fechar? com o terceiro que ele já talvez já conheça ou o pedreiro alguém que ele conheça que faça isso ah, precisa fazer tal serviço precisa fazer isso ah, o problema tá aquele lá aí ele vai lá chama o outro lá mais barato lá vai lá só que esse o mais barato que vai ele não sabe fazer, identificar e descobrir esses problemas muitas das vezes por isso que eu posso falar dos vídeos dependendo de sua ação eu vou cobrar a vistoria pra ir no local pra olhar pra averiguar sim ah, precisa ir no local pra fazer um orçamento ah, tipo ah, as vezes o cliente tem muita coisa pra fazer ah, precisa instalar isso trocar aquilo não sei o que aí você só vai olhar só vai anotar você não tem que fazer vistoria você não precisa fazer averiguação, né? precisa fazer averiguação e você marca aí você aí o que eu falo pra esses clientes ó, então eu vou vou deixar na semana na semana você me passa o endereço pra mim passar aí só que eu não tenho não consigo ainda te dar um horário certo o dia certo eu vou te avisar conforme a disponibilidade no intervalo de um serviço outro tô passando o próximo ah, tô aqui próximo daqui a pouco consigo passar aí ah não preciso que você venha aqui amanhã tá o horário depende da sua situação tá, gente? pode ser que você vá ah, você precisa conquistar clientes só que, meu às vezes nós já tá na correria tem os clientes aí você vai deixar de marcar serviços aí muitas às vezes quando o cliente quer ah não preciso viver e tal tá o dia aqui não sei o que aí eu vou cobrar também pra ir no local porque ele quer se ele quer porque quer o horário né então eu também aí eu cobro pra ir no local porque senão eu deixo de pegar outros atendimentos aí quando o cliente pode esperar que ele quer esperar aí beleza aí muitas às vezes da situação eu não vou cobrar pra ir no local só pra olhar o que precisa ser feito não vou ficar fazendo vistoria averiguação se eu tiver que fazer averiguação ver o que tá acontecendo aí já não já é serviço é vistoria técnica aí é serviço aí vou cobrar tá agora só pra olhar beleza só pra olhar se eu tiver no intervalo de serviço outro eu passo aí pra olhar precisa fazer isso trocar aquilo trocar lã trocar o interruptor trocar tomada só vou anotando beleza depois eu passo o orçamento mas conforme minha disponibilidade então por isso que eu no meu caso é muito difícil eu ir no local porque esses tipos de serviços o cliente só me mandar fotos e vídeos 95% das vezes é fotos e vídeos é muito raro eu precisar ir no local cara é muito raro porque é só o cliente fazer fotos tudo whatsapp a internet tá aí pra ajudar é rapidinho é simples filmou ah eu preciso fazer isso aqui e manda simples então fotos e vídeos cara fotos e vídeos você não perde seu tempo e nem o cliente também agora não precisa fazer uma averiguação o que tá acontecendo aí é diferente o cliente até pode fazer o vídeo ah putz cara precisa estar aqui no caso lá ó tá vindo mau cheiro às vezes ele não vai conseguir saber exato falar o que tá acontecendo então eu vou cobrar a vistoria pra ir no local pra olhar o que tá acontecendo caramba falei demais hein acho que eu tô empolgado semana fiquei muitos dias aí tá bom espera dar horário aqui pra entrar e fazer o primeiro atendimento aqui valeu algum problema na afiação porque esse negócio caiu tanta água mas caiu tanta água daí por aí né aqui caiu água nossa precisa de uma cachoeira quando enchia a laje isso que dava problema a água saia toda aí também essa lâmpada você trocou troquei legal zero bala o bocal não esse bocal ah tá tá bom só a lâmpada o chuveiro aqui tô achando que pode ser pressão que não tá dando pressão suficiente pra ligar o chuveiro que a energia tá vindo lá eu vou lá embaixo depois aí eu vou lá embaixo no disjuntor pra ver fio desse aqui escapou ali ó esse aqui não tá funcionando fazer esse fio aqui ó quer dizer ah não quer dizer deixa eu testar aqui pra ver se é isso mesmo não aqui tá então é isso mesmo só vou conectar aqui e fazer o teste esse aqui é o do chuveiro já tá zinabrado tá derretendo um pouquinho beleza então terminei aqui essa vistoria aqui lá vou trocar o disjuntor do chuveiro lá e já fazer aquela cortar o que tá derretendo o fiozinho lá no disjuntor né a pressão não a pressão até que tá bom lá a pressão de chuveiro não tá nem muito baixo nem muito forte até que tá razoável não é motivo que não às vezes que ela falou que às vezes não liga o chuveiro mas é lá embaixo que ela falou que só desliga o chuveiro só não liga no segundo banho ah não é que ela falou isso no segundo banho já fiquei imaginando né acho que é isso mesmo aí eu testei lá tal energia tranquilo o fio o fio é um fio único mesmo que vai pra lá o mesmo fio que tá descendo tá subindo é o que eu acho né tá dois fios verdes lá no disjuntor dois fios verdes chegando lá em cima então deve ser o mesmo não é possível que fizeram emenda né vou trocar depois três tomadas e tudo pra 20 amperes e trocar uma luminária lá no bocal lá que a luz tá chegando energia lá então trocar a luminária lá e trocar as tomadas lá pra 20 amperes que elas estão usando adaptador tá dando mal contato nos adaptador então é isso que eu vou passar o orçamento depois tá pra esse cliente mas a vistoria aqui foi cobrada tá bom quanto? 180 reais tá e depois eu mando o orçamento pra executar esse serviço aqui beleza? vou correr lá pro segundo agora vou trocar a resistência é aqui gente acho que deu ruim aqui troquei a resistência mas ela não liga não tá ruim a energia tá normal chegando eu vi o terminal lá já até troquei vou trocar o refio resistência essa aqui antiga não tá queimado ó não tem nada causado aqui ó normalmente torneira foi pro saco aqui já vamos ver aqui aqui a torneira então tá ruim torneira foi pro saco lá onde troca a temperatura tava travado nem se mexe onde troca a temperatura então já deu pau lá na torneira energia chegando normal aí troquei o filtro que ele tinha o filtro refio novo do filtro né e ele falou que vai comprar a semana pra marcar uma outra vez pra fazer a troca da torneira ele quer o mesmo modelo a gente vai trocar pelo mesmo modelo ele quer com torneira elétrica e filtro junto né não lembro de outros modelos que tem mas que é só acho que é só ainda ele tá fazendo né ou deve ter outros deve ter outros né beleza então aqui visita visita 150 tá pro 150 aqui a visita e quando se tivesse ele que comprar e quando for trocar também vou cobrar normal tá então aqui ficou 150 visita e vamos pro terceiro atendimento do dia acho que vai entrar quase 9 e pouco quase 10 eita essa mola ali tá ruim tem que chamar alguém vou apertar aqui beleza vamos lá pro terceiro atendimento esse ralo aqui eu coloquei até aquele negócio de sifão do ralo sabe esse da lastra mas parece que não fez muita coisa não esse aqui já tem um tipo um sifão é ó ele fica sifão mas assim não resolveu assim a gente continua sentindo esse cheiro ruim é aqui esse banho foi reformado os dois né trocou piso e tal mas assim ó esse aqui já dá pra ver que ele não tá sanfonado ó o sifão esse aqui ó ó ele tem uma curvinha mas ainda não tá deixando água acumular aqui ó a água basicamente deve ter um pouquinho bem aqui de nada ó mas não chega a cobrir então aqui já é o princípio de tá voltando o cheiro esse aqui me parece que não cara esse ralo aqui ó esse eu também pus esse esse outro negócio da tem esse sifãozinho mas um negócio verde esse lá no fundo ah eu pus uma pastilha anti-odor ah tá então já tentou várias coisas é mas na vez ó tá quando eu venho o cheiro olha a água tem ali ó água parada já um buraco ai tem um buraco ali não será que vem do outro banheiro talvez do lado aqui tem um furo aí né sim eu acho que quando eu ligo a água aqui da torneira vai parar aí ah liga aí pra mim por favor uma hora a água começa a passar aí eu acho ah nesse aqui ó ai tem dois tem um aqui e um ali ó tem dois tem um ali também ó tem um desse aqui tá vindo nesse buraco que tá aqui ó e tem um ali ó talvez esse é do outro banheiro que é do lado né o outro banheiro é é lá ixi caramba então onde vem esse outro então quando eu faz um teste nossa eu nunca tinha reparado que tinha esse outro aí tem um outro aqui ó vamos ver ele vai abrir ali aqui a lavanderia ah tem um ralo aqui tipo no chão do lado de lá tem um ralo no chão aqui tem um ralo no chão ah então deve ser deve ser deixa eu tentar jogar a água lá tá se esse cano que a gente fez a forma deve ser piso sobre piso se esse cano tá subindo vai dar infiltração aqui deixa eu ver aqui achando que a ligação ali da caixa esse cano tava errado até por causa do cheiro assim deixa eu ver se eu consigo ouvir só eita misericórdia aqui não tem nenhum cano que sobe aqui vai infiltrar água aqui lá pra baixo o apagamento de baixo ainda bem que não é uma água que é contínua é tipo e a gente também nem joga água na cozinha né passa só pano então esse ralo a gente paga nem nem essa água esse ralo aqui tá esquisito hein ah pra lá tá indo ali parece que é um cano indo pra lá provavelmente acho que é ele que vai lá desce o boneco mas isso aqui tá esquisitaço não tem cano aqui ó vai filtrar água lá ainda bem que isso aqui não a gente não usa até é bom saber que fazer a mesma coisa isso aqui é a mesma coisa ó isso aqui não tá fazendo sanfona aí colocar um sifão maior ou um copinho aqui aqui o ralo deve ter as mesmas ligações a mesma do outro aqui o da cozinha tá tranquila aqui parou aqui a água para parada aqui aqui colocou o adaptador de de máquina lavar louça olha e essa aqui deixa eu ver tá alta hein ó essa aqui vai ó essa aqui manda não tinha muito muito o que fazer vamos ver aqui a altura da máquina tá no chão olha quase 70 centímetros olha até ver se um dia eu comprar da Brastemp porque tem máquina de lavar louça que eles aceitam uns de 20, 30 centímetros tem uns que aceitam 40 de altura da saída esse aqui tá bom não e ela manda de boa vou até pegar aqui que se a gente pegar eu já vou aproveitar que esse aqui é bom é opa fiz a vistoria aqui cara a princípio só só achei só o sifão dois sifões lá do banheiro mesmo que não tinha sanfona né os outros não vi nada que podia estar causando o mau cheiro subindo e lá na lavanderia tá a parte de baixo ainda bem que quero não jogar água ali direto senão ele tá filtrando lá no vizinho de baixo que não tem um cano lá vocês viram? caramba mas cara não consegui identificar mais nada que possa ser o mau cheiro lá só desses dois sifão mesmo colocar um de copinho ou um maior que possa fazer uma curva melhor né então é isso o dia de hoje beleza gente então esse aqui essa visita aqui também ficou cento e oitenta reais tá e primeiro foi lá fui ver o chuveiro a lâmpada lá as coisas tem que fazer lá fiz lá ficou cento e oitenta segundo torneira lá aí só troquei o refil só trocou o refil a torneira tá ruim tá aí a visita lá ficou cento e cinquenta aí quando o cliente comprar outra torneira vou lá e trocar a torneira tá minha visita aqui cento e cinquenta no segundo e a terceira aqui a vistoria aqui também cento e oitenta faturamento bruto total de hoje quinhentos e dez reais tá ficou esse faturamento no dia de hoje beleza então é isso aqui gente valeu obrigado aí pessoal que tá assistindo vendo os vídeos obrigado a todo mundo ficamos por aqui deixa o likeão aqui se gostou e se você não é inscrito se inscreva aqui valeu fui até a próxima